Eu quero ser o teu xodó Teu bem, teu sonho, teu amor Brilhar feito uma estrela no teu coração Eu quero me queimar no sol do teu verão Eu quero o que você quiser me dar Te ver morrendo de paixão Sentir você querendo e me dizendo não Mentindo pra aumentar minha emoção Me dá tua boca na hora mais louca Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou Me diz que igual a mim ninguém te amou Me dá tua boca na hora mais louca Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim ninguém te amou E diz que igual a mim ninguém te amou Me diz que igual a mim ninguém te amou Me fala das loucuras que você sonhou Me fala das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim ninguém te amou Me diz que igual a mim ninguém te amou Me diz que igual a mim ninguém te amou Lá, 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 lá... Lá, lá...